Embaixador Filipina e Dili, Assurumalu, Primeiro-Ministro, Mariel Kateri, ridiculia com a plana do investimento e Timor-Leste. Afuém Assurumalu e o Palácio Governo Dili, Abdelmaid Kira Mui Hateten, investimento deve ser ralo atu a metil luta em cooperação bilateral entre Filipinas e Timor-Leste, onde a realização depende da autorização do seu governo. This is a personal call to His Excellency, the Prime Minister, because from the time I arrived last September, this is the only opportunity that I have the chance to pay a visit, a personal call. There were some official matters that had been brought out, but only on a lighter note, just more on personal greetings to the president and the government of Timor-Leste. Well, I had informed the Prime Minister of the impending delegation coming from the Philippines, some investors who wanted to pay a visit and see what they can help in the government or what they can help to improve, to invest in Timor-Leste. Além de Né, Abdelmaid Mous entrega cartas saudação russa Filipina para o Estado no governo Timor-Leste. Entretanto, Filipina é nessa nação membro ASEAN, não vê apoio total à adesão Timor-Leste para ASEAN. Antes de Né Mous, Filipina ia ou na cooperação com o Timor-Leste e a área de educação, defesa, segurança, turismo no seloctã. Maia Guzmão, Aniceto Leite, Jemén. ASEAN